Puto português e na copeta E a madrinha Catarina, o rabunço vai comprar E Antônia Jassó, bombou com Junguba pro Muzongue Tem D20, tem DT, chame o duto vasqueira Acompanhado com banana, com farinha ou sei lá o que Nossa vida é mesmo essa, lá na rua Antônia e Ti DT é bonito, babaiá, está na hora de estudar Os mais velhos estão cansados, uma pelota hoje vão jogar Baliza de pedra, bola de trá Descansou o calçado, esse jogo vai vai puyar Lá na minha barra tem, capuço da madrinha Lá na minha barra tem, de sangua da mamafefa Lá na minha barra tem, gelado da teabipi Junguba com bombom, sou mesmo lá na igreja Lá na minha barra tem, capuço da madrinha Lá na minha barra tem, de sangua da mamafefa Lá na minha velha, lá na minha barra tem, gelado da teabipi Junguba com bombom, sou mesmo lá na igreja Cuidado, cuidado, cuidado Chicote, ai fumba, há problemas que não são tempo Mas o jogo começou, a chevelagem já quebra total Deu uma finta, simulou, Miquito Fobado vai se lançar Jojo ficou nervoso, essa falta hoje não vou aceitar Bem, bem beleza, do trick track, movilho da música, do tempo do carnaval E bolão mará, bolão quibiri, do tempo da manga verde e do tambalino Cê tinha tu, chavanda, garotas da minha banda Xipeca, topião, gondão, rapazes da minha enfatia Era naquele tempo em que tudo era lindo e nós éramos putos Mas o tempo passou, tudo então mudou Uns ausentaram e outros ficaram, mas a vida continuou Até dez lembranças ficou, da brincadeira do bisabidão Era naquele tempo em que tudo era lindo e nós éramos putos Lá na minha barra tem, um cacuço da madrinha Lá na minha barra tem, um sangue de alma me afasta Lá na minha barra tem, um cacuço da madrinha Lá na minha barra tem, um cacuço da mamãe e fama velha Lá na minha barra tem, um cacuço da madrinha Tudo bem Não me abandatei Não me abandatei Não me abandatei Obrigado.